Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na rede graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Vem discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida a ceia vir Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Vem no fogo peixe e pão Obrigado.